Deu meia-noite, o garujá cantou Seu traga-rua que é dono da gira Oi, pai, gira, que o mundo mandou Seu traga-rua que é dono da gira Oi, pai, gira, que o mundo mandou O sino da igrejinha faz Belém, Belão O sino da igrejinha faz Belém, Belão Deu meia-noite, o garujá cantou Seu traga-rua que é dono da gira Olha, noite, esse domingo, plantão central do 1º DP Olha só a posição aqui pela primeira vez que eu tô vendo aqui na Parede das Lamentações Olha só, baixou o espírito, meu bichinho Baixou o espírito, foi pra um lado, foi pro outro Esse aqui foi agarrado lá na rua Armando Castro A galera deu uma taca dele lá Meu bichinho, o que foi que aconteceu aí, meu bichinho? Conta aí, o que foi que aconteceu aí? Tá parecendo aqueles boi lá em São Luís, pra lá e pra cá, o que foi? O bichinho não ia ficar pra lá, né? O que aconteceu, o que foi? Turmei com... Eu fui aqualira, né? Qualira? Eu tava formigando aqui no meu rosto Passando no meu rosto Vai, meu filho Vai, meu filho Tá coçando o rosto aí Olha só, nesse momento ele tava fazendo uma espécie de, olha só Tá coçando o rosto, o que foi? O que foi? O que aconteceu, o que foi? Aparei, aparei Olha só, tá coçando agora a cabeça Agora é aqui na cadeira, meu irmão Olha só Olha só Diabo de formiga é essa? É a formiga do c*** É a formiga do satanás, né? Tu trouxe ela pra cá? Trouxe ela pra cá, foi Olha só, vem aqui, meu filho Olha só Agora ele tá coçando aqui a cabeça Olha só Diabo de formiga é essa? Cão, hein? Vixe, rapaz Quem foi que chegou, quem foi? Ô, bicho Coça no meu pescoço Não pergunta nada, não Quem foi que chegou aí? Quem foi, meu bicho? Bora, rapaz Ô Conversa comigo de boa aí De boa, de boa Coça no meu pescoço aí Pelo amor de Deus Não pergunta nada O diabo de coceira é essa, meu irmão? É isso, ó O diabo de coceira é essa? A formiga tá bordeiro Pô, e aqui é um touro 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 Olha só Ele tá afastando aqui as cadeiras O diabo de coceira Olha Caiu aqui, meu bicho Caiu aqui, ó Olha só a situação dele aí Visivelmente descontrolado É Isso que é uma coceira sem fim Ah, tá explicado A formiga tá ali, rapaz A formiguinha pegou ele, ó Ah, tá certo Olha só a posição dele aí, ó Posição do avestruz Glú, 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 glú Tá aí, lá e vê ele Pro lado Pro lado e pro outro Tá aí, ó Certo aqui, ó A população lá Pegou ele Teve que ser controlado lá Pelos policiais Vai ser levado agora Pra cela E aqui, olha só Um pedaço de madeira Né Tava com ele Esse facão aqui também Nesse momento O sargento Augusto aí Tá preenchendo o boletim de ocorrência Pra que a autoridade policial Possa tomar os devidos procedimentos O sino da igrejinha Faz belém, belão O sino da igrejinha Faz belém, belão Sargento A guarnição da polícia militar Tendeu uma ocorrência Do bairro Trisidela O senhor Hamilton Da Conceição Acabou promovendo Um verdadeiro Desconforto Pra aquela comunidade Acabou aí Sendo também Agredido Fisicamente A polícia Teve que intervir E conduzir o mesmo Até a delegacia É Ligaram lá Pro Copom Pedindo o auxílio Da polícia militar Falando que Tinha um indivíduo Lá na Trisidela Na rua Armando Castro Promovendo Paderna Tava com um facão E um pedaço de pau Na mão E era intimidando Todos os populares Que lá Residiam Chega lá a relatar Que o auxílio Investido Segundo vocês Acabaram de filmar Ele Provavelmente Está Muito embriagado Ou algumas drogas O auxílio O auxílio O auxílio